Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você encontra aqui de forma rápida, prática e em tempo real, resumida de 5 minutos. No máximo você fica sabendo aqui de todos os babados e novidades que tem por aí. E não é dessa vez que os haters conseguiu abalar o psicológico do Arthur P. Como você já sabe, como eu já contei aqui, nas últimas vezes quando saia fofocas o Arthur ficava extremamente abalado. Ele às vezes sumia de suas redes sociais, passava dias sem interagir com os fãs, mas dessa vez não foi desse jeito. Isso mesmo, o Arthur não se importou, decidiu ser feliz sem se importar aí e com polêmicas, fofocas. Mas como vocês já sabem, eu já contei aqui também, o Arthur Piccoli recentemente foi envolvido em mais uma fofoca. Eu já tinha contado o dia antes pra vocês, onde o Arthur Piccoli supostamente já teria ficado com a Vitube e estaria se conhecendo melhor. Pra quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui nos cards de informações acima. Depois, com essa viagem onde a Vitube e o Arthur foram convidados como influenciadores da festa aqui em Salvador, ele subiu aí mais ainda esse rumor aí de um suposto romance que estaria acontecendo entre os dois. Inclusive, chegou o site a postar que várias pessoas do hotel onde eles estão hospedados, disse que estava rolando o maior clima entre os dois, clima de romance. Então, o Hugo Gloss procurou o Arthur e a Vitube pra tentar entender melhor o que estava realmente acontecendo, o que estava rolando entre eles. E aí, tá, ele negou o romance e disse que entre ele e a Vitube é só amizade. Mas, ontem também, como se diz, ele fez uma live. Ele não tá nem aí mais pra fofocas, ele quer ser feliz, tá se divertindo. E quem quiser que comente, quem não quiser também não comente. Ele fez uma live super legal, fez uma hora de live, uma hora de live aí divertindo os fãs. Inclusive, ele teve um vigio do vigor, onde em alguns momentos da live ele falou, né, que tava tomando suco verde e sofrendo por ela. Nisso daí, o Arthur falou isso, alguns fãs já ficaram cogitando. Realmente, é coisa que ele fala. Não pode ser em brincadeiras, como não. Então, também, se realmente estiver gostando de alguém sofrendo, é normal. Mas, hoje, ele decidiu ser feliz sem medo de opiniões, de invasões de fãs. E é isso que importa, né? Agora, vamos aqui voltar a falar. O Arthur disse que está sofrendo por ela. Quem será ela, minha gente? Me diga aí. Quem vocês acham que o Arthur disse que estava sofrendo? Ou só foi uma brincadeira dele com o Gil do Vigor? Já que ele disse que se o Gil do Vigor estivesse na Bahia, ele ia beijar o Gil do Vigor. Que, inclusive, o Arthur tá se divertindo bastante aqui, né, na Bahia. Ele até brincou, dizendo que queria morar na Bahia. Que a Bahia é ótima. Então, como se diz, ele tá feliz da vida e isso que importa. Agora, nesse motivo, nesse momento da live aqui, eu vou postar pra vocês. Onde ele disse que tá tomando suco verde e sofrendo por ela. E aí, com quem será que o Arthur tá se referindo? Quero saber aqui o que vocês acham. Deixem a opinião de vocês. O que vocês acham, se foi brincadeira ou não. Quero ver a opinião de vocês. Então, comentem bastante aqui no vídeo. E deixe o seu like aí também, que é super importante pra mim. Ninguém tá beijando a boca. Tô bebendo suco de couve sobrando. Não tá beijando ninguém, então. Não tá beijando ninguém, então. Eu tô cuidando. Tudo vigoso. Pensa que eu ia beijar você. Vem cá, vem cá, Edgar. Vem cá, vem cá. Vem cá.